Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou super responsável. Diretamente do Twitter, porque eu estava sem Itaês, temos o tema de hoje, que é responsabilidade afetiva, um termo que está meio batido, e eu vim aqui dizer que isso existe, mas não é exatamente como as pessoas falam por aí. Aparentemente, o termo responsabilidade afetiva começou a circular principalmente para os jovens, o que é bom, porque significa que os jovens agora estão preocupados em ter relações mais saudáveis, menos hierárquicas e com mais diálogo. E para isso eu digo, sim, você está certo. Eu fiz o sim tão forte que o negócio está balançando. Você está certo, jovem. Você deve ter uma relação mais respeitosa, mais diálogo e tudo mais. Legal. Porém, calma. Porém, calma. Porque existe um abismo entre responsabilidade afetiva e ser um telepata. E é sobre isso que a gente vai conversar. Primeiro, vamos pensar, eu e vocês, tá? O que seria essa responsabilidade afetiva? É você assumir a responsabilidade em cima dos afetos que você causa. O que isso significa? E cultiva, tá bom? Que se você está se relacionando com uma pessoa, e olha que se relacionando pode ser de qualquer forma. Pode ser de uma forma até familiar, pode ser de uma forma amorosa, pode ser de uma forma sexual, pode ser de uma forma de amizade, vamos pensar relações, tá? Essas relações têm afetos. E você deve assumir a responsabilidade desses afetos. E responsabilidade significa o quê? Significa cuidar também. Então, você precisa cuidar dos seus afetos. E pra isso, você precisa conversar com as pessoas. O que é muito terrível. Porque, não sei como, conversar sobre sentimentos não faz parte do hábito da nossa sociedade ocidental. Do oriental também não. Não faz parte da sociedade capitalista em que nós vivemos. Falar sobre sensações, sobre sentimentos, não é muito comum. As pessoas têm medo. Porque, sei lá, né? Demonstrar afeto é perigoso. Significa que você está mostrando as suas fraquezas, não é mesmo? Deixando as suas vulnerabilidades à mostra. E a galera tem meio medo de que isso dê um tiro pela culatra, não é mesmo? Um backfire, se você gosta de inglês. E que sobre pra você, porque você confiou. Mas, assim, você não pode também ficar nesse medo de se entregar. Como diria aquela música da Vanessa Camargo. Se entregar para essa sapatão e me aventurar numa nova paixão. Ou alguma coisa assim. Então, se você magoou alguém, seria agradável perguntar pra esta pessoa por que ela está magoada e tentar compreender as suas atitudes em relação a esta mágoa. Ok? Ok. Agora, vamos lá. Vamos fazer um salto aqui de qualidade nesta conversa. Isto não significa que você é a única pessoa responsável afetivamente nesta relação. Porque relação envolve duas ou mais pessoas. Então, se você está preocupada, preocupado, preocupado com a responsabilidade afetiva nesta sua relação, a outra pessoa também tem que estar. Você não pode carregar nas costas a responsabilidade por afetos despertados pela outra pessoa. Como assim? Digamos que você está saindo com alguém. E você, em nenhum momento, deixou claro que é uma relação monogâmica afetiva para sempre. Você traz a pessoa bem, você conversa sobre as coisas, mas não tivemos, em nenhum momento, parco, estamos saindo exclusivamente uns com os outros. O que é legal? É legal que você não marque de sair com alguém no mesmo lugar que está esta outra pessoa que você está se relacionando. Porque se você não conversou que isto é possível, então não faça, certo? Tem uma coisa aí bem bacana que a pessoa falou. Pensa assim, né? Ai, mas eu não falei que não podia fazer, então posso... Não é assim, ok? Beleza. Tranquilo. Mas digamos que você resolveu sair com outra pessoa para fazer qualquer outra coisa e esbarrou com esse peguete ou pegueta que você está por aí. Esbarrou com a pessoa na rua. Cria-se um clima horrível, não é? Uma situação tenebrosa, todo mundo fica de cara. Beleza. Você, vocêzinho, que não estava fazendo nada de errado, pode pedir desculpa pelo inconveniente. Mas, se a pessoa começar a ter um ataque de ciúme, o problema é dela. Pois você não fez nada diretamente para magoá-la e não existe nenhuma conversa dizendo que vocês estavam proibidos de agir desta forma, ok? Então, se isso fosse importante, ela levaria a você. Talvez esse seja um belo momento para vocês conversarem sobre isso. O que acontece? Acontece, agora vamos ver o lado da outra pessoa. A pessoa está saindo para fazer compras e esbarra com o boyzinho que ela está dando umas bitoca tem três semanas na vida dela. E viu o boyzinho com outra pessoa qualquer. O cara não sabe nem de nada, porque esbarrou na rua. E ela faz o quê? Fica lá revoltada, manda mensagens, chama de desgraçado, desrespeitoso. Ah, mas... Aí você já está meio que na psicopatia, não é? Aí já é um pouco exagerado, porque, afinal de contas, esse ser humano está te dando umas bitoca tem três semanas. Não foi para reunião de família com uma prostituta. Ele estava saindo com uma outra pessoa no meio da rua, longe da sua casa. Hum, ok? Vamos aí botar a mão na consciência e entender que, às vezes, você está se doendo porque você tem os seus próprios probleminhas. E isso não é de responsabilidade de mais ninguém. ela não ser você mesma. Esse exemplo é muito simples, porque aconteceu comigo. Aconteceu onde eu estava belíssima na rua, andando de mãozinha dada, com o boyzinho, parará, e aí chegar em casa e ter uma mensagem de outra pessoa que não estava nem combinando, falando muito bonito você na rua com o outro. E eu, sim, também acho. Você viu como ele era belíssimo? Alto, né? Os cabelos... A pessoa ficou chateada, porque aí também eu não tenho responsabilidade na psicopatia do outro. Porque eu nem vi que eu fui vista. Então, assim, né? Existem formas e formas de você fazer o approach para um problema afetivo. Uma coisa é... Poxa, vi você saindo com alguém. Isto meio que me incomodou, porque eu achei na minha cabeça que nós tínhamos algo sério. E aí eu vou responder... Poxa, não, desculpa, tudo bem. Também não precisa ser escroto. Retornar à questão de... Você não precisa de agressividade desnecessária com ninguém. A não ser que o seu parente bolso mínimo. Isso aí não é desnecessária. A agressividade, ela é, inclusive, justificada. Tá? O que eu estou dizendo é... Segura a sua marimba, aceite os seus próprios B.O.s e responsabilize-se por você mesma. Antes de se responsabilizar o outro por aquilo que ele causa em você. Outra coisa que andou aparecendo aí no Twitter também foi o menino, né? Que saiu com o boy de aplicativo no primeiro encontro. Foi no banheiro. Quando voltou, o boy estava no Grindr. E ele falou, porra, que saco. Não rolou mais. Esse menino, ele está coberto de razão. E eu vi muita gente... Ai, nada a ver. Ele tem todo o direito de ficar no Grindr. Claro que ele tem todo o direito de ficar no Grindr. Ele pode ficar no Grindr quando ele quiser. Não na companhia da pessoa que ele está saindo neste momento. Tá? E aí, neném, responsabilidade afetiva. Porque nem tem afeto ainda. É meio que noção. Boa educação. Né? O mínimo. De dar atenção para a pessoa com quem você está saindo agora. Não dói. Não machuca. Você pode responder o Grindr. Depois. Não é mesmo? Você pode receber... Você chegou em casa. Está no Uber. No Uber. Está indo para casa. Já liga o Grindr. Já acha a foda de amanhã. Não tem nenhum problema. Mas assim, no meio do dente. Não é uma questão de responsabilidade afetiva. É a coisa de ter noção. Né? De não fazer um papelão. De não ser um idiota. E aí, você perdeu o boy. Que, inclusive, era lindo. Boy, se você está vendo. Estou te defendendo aqui. Eu nem Grindr uso. Então, só manda uma DM. Que a gente vai aí beber. Tá bom? Tá bom. Então, em resumo. As pessoas banalizam todos os termos que estão pela internet. Isso é muito comum. Isso é muito tranquilo. A gente sabe como é. Onde os termos, normalmente, banalizados, é o da responsabilidade afetiva. Então, vamos fazer pequenas regras aqui. Eu e vocês. Tá cabendo regra pra mim, Melissa? Tô sim. Pra você parar de ser uma idiota e uma maluca. E passar vergonha por aí. Então, para evitar quebrar a cara e passar vergonha por aí. Que são duas coisas que eu faço bastante. Então, eu tenho muita experiência. Ouça sua tia. Primeira coisa. Sentimentos que você desperta são sua responsabilidade. Sentimentos que a outra pessoa desperta em você é responsabilidade dos dois. Ok? Então, veja bem. Se a pessoa não está até causando ciúmes, o ciúme é todo seu. Quem se livra dele é você. Entendeu? Tá a diferença. A pessoa está tentando te dar ciúme. Responsabilidade dos dois. Você teve tudo sozinha aí, com os caraminholas, suas minhórias pra cabeça. Responsabilidade sua. Tá? Muito bem. Ai, fulano fez uma coisa super na inocência que me fez muito mal. Responsabilidade sua. Você pode até conversar com fulano. Poxa, fulano, isso que você fez me magoou bastante. Não estou dizendo que você tinha esta intenção. Só estou te informando que no futuro, talvez, a gente possa evitar esse tipo de situação. Porque me magoa. E aí, fulano, também pode falar, poxa, não sabia, vou evitar. Hum, não tem como evitar, porque faz parte da minha personalidade. Então, acabou. Entendeu? É uma coisa simples. É uma coisa de conversa sem fazer mal uns pros outros e sem achar que você está cagando regra pra ninguém. Sabe? É uma coisa simples. Gente, como tudo na vida é infinitamente mais simples do que as pessoas dizem por aí. E muito mais simples do que ignorar, não é mesmo? Porque da próxima vez, amorzinho, que você jogar a cartada da responsabilidade afetiva por algo que você criou da sua cabeça, lembre-se, você é maluca e precisa de terapia. E isso não é de responsabilidade de mais ninguém, a não ser os seus pais, que provavelmente afetaram a sua autoestima. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali e nós nos vemos num próximo vídeo para mais dicas de relacionamentos e sanidade mental. Coisas que eu não tenho. Obrigada. Agora imagina a cena. Eu tive um date ótimo, com a das pessoas mais bonitas que eu já vejo na minha vida. Aí fui pra casa, no ônibus, feliz, contente, satisfeita, serelep. Estou em casa, abro, tem um textão. Menina, tinha um textão que a pessoa escreveu. Ela nem mandou áudio no zap zap. Ela escreveu. Mas escreveu. Porque me viu na rua, andando com outra pessoa. Qual a chance? Para e pensa comigo. Qual a chance? Era um momento tão feliz, tão contente. Podia o quê? Pegar pra essa alegria e distribuir por aí. Não tinha mais nem com quem distribuir. Fica aquela alegria só pra mim. Viu? Trouxa.